A Tessute marca presença mais uma vez na Abimad 37, trazendo sua nova coleção, consolidando para o segmento as tendências do design mundial. Acesse o nosso site e redes sociais, entre em contato com nossos representantes e tenha em sua loja sofás e poltronas mais desejados do momento. A Tessute marca presença mais desejados do momento.